Por que o Leléco te chama de Mega Man? Bom, essa pergunta no dia vai ser feita na live de vendas, que vocês podem ser bloqueados só por causa disso. Mas, ele me chama de Mega Man, porque o rato me chama de botinha de Mega Man, chamou em uma live, em um vídeo dele, sei lá o quê, porque eu só uso bota. E quando eles falaram, nossa, tiozão, você só usa bota, eu falei, porque bota em vocês machuca. E aí, eles ficaram doloridos. Então, eles falaram, eu te uso o Mega Man. Então, antes de você me chamar de botinha de Mega Man ou Mega Man, que eu cago e ando para isso, o que importa é dinheiro no meu caixa. Você pode me chamar de viado, arrombado, gay, bicha. Foda-se. Eu não estou nem um pouquinho preocupado, desde que você coloque dinheiro no meu caixa. Não me preocupo com isso. Saiba que você me chamando de botinha de Mega Man, eu já vou saber que bota em você não machuca. Tá bom? Próxima vez, leve a quinta série com você. Vocês têm que entender, galera. Vocês têm que entender que, assim, eu fiz... Eu fiz o pouco da escola que eu estudei nos anos 80, irmão. 90. No começo de 90, eu já estava desistindo da escola. E eu era gordo. E para todo mundo que vinha falar assim, ah, você é gordo, você não vê seu pau. Eu já, desde criança, já respondi assim, mas não preciso ver, é sua irmã que vê. Então, saiba que tudo que você falar tem uma devolução pior. Beleza? Pula ele e chá com água, petitinho. Pula ele e chá com água, petitinho.